Quinta-feira é ponto facultativo e sexta-feira é feriado, então é um período de descanso para os nossos servidores também, o prefeito atendeu um pedido dos funcionários, muitos querem viajar, muitos têm família longe, vão aproveitar o feriado também para se encontrar com os seus familiares e a gente tentou na medida do possível transferir as agendas que estavam feitas para amanhã, para quinta-feira, para a segunda, terça, quarta mais próxima. Se houver qualquer necessidade de urgência ou de emergência, o local de atendimento é a unidade hospitalar, mas a gente pede sempre cautela dos moradores de Tubarão de que só procurem o hospital realmente num caso de urgência ou de emergência, que uma coisa que pode ser esperado para ir na unidade a partir da semana que vem, que se aguarde, se agende e que vá depois lá e converse com a enfermeira para fazer o encaminhamento.